E olha, um Boeing 737 com 132 pessoas a bordo caiu em uma região montanhosa no sul da China. Vamos agora com o Silvia Kikuchi para mais informações sobre o acidente. Boa noite, Silvia. Olá, Gustavo, Camila. O avião, um Boeing 737-800, caiu entre as montanhas na região de Guangxi. A aeronave tinha partido de Kunming, no sul do país, com 123 passageiros e 9 tripulantes. O destino era a cidade de Guangzhou, mas caiu 200 quilômetros antes. Imagens de câmeras de segurança mostram um avião despencando direto para o chão, de uma altura de 9 mil metros. As chamas e partes da engrenagem se espalharam pelas montanhas. Em nota, a companhia aérea responsável, que está entre as três principais do país, expressou pesar pelas vítimas. As investigações ainda não conseguiram determinar a causa do acidente. O avião tinha seis anos de uso. Agora, os investigadores tentam recuperar as duas caixas pretas do avião, o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, para ajudar a esclarecer o acidente. A aviação da China é conhecida por ser uma das mais seguras do mundo. O último acidente com vítimas foi há 12 anos. Camila, Gustavo.